Começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente aqui do Brasil. Pra quem ainda não assistiu a última live, a gente contou qual foi o real motivo aí pelo qual eu resolvi vir pro Brasil. Maiara ficou lá nos Estados Unidos, na casa do Ricardo, da Cris e da Belinha. Super queridos, estão acolhendo bem a Maiara por lá. Então se você não sabe o que aconteceu, vem pra live aí. Aliás, eu tive que voltar por conta do meu visto, muitos de vocês já sabem, né? Eu voltei aqui pra renovar o visto no passaporte brasileiro. Então, deu tudo certo, há dois dias atrás eu fui fazer entrevista, ocorreu tudo bem. Então eu estou apto a voltar pros Estados Unidos. A gente tava na fronteira ali de Daidarro, voltando do Canadá pros Estados Unidos. Eles não renovaram, eu tinha um mês pra sair porque meu visto no passaporte italiano estava válido ainda. Ou seja, foi um transtorno, não poderia ter acontecido isso, a gente ficou um pouco chateado, mas agora a gente entende bem, é, tinha que ser. E é isso. Hoje, pessoal, eu tô indo num lugar muito especial, que eu já vou contar pra vocês aqui. Tô aqui em São Paulo, no trânsito. Fazia tempo que a gente não pegava trânsito, assim, que eu não pegava trânsito. E é isso, vou mostrar pra vocês aonde eu vou hoje. Bora, vamos comigo. Bom, aproveitar que eu não tô muito acostumado com o trânsito aqui de São Paulo, já parou aqui na Marginal. Explicar mais ou menos pra onde que eu tô indo agora, é, uma pessoa muito querida ali, o Lucas, do Motorhome Sonho, que vai construir o nosso próximo Motorhome, então eu vou lá na garagem dele, garagem do Motorhome Sonho, conversar um pouco com o Lucas, levar vocês, muitos de vocês já conhecem ele. Talvez quem não conhece aí deseja montar o seu Motorhome, né? Ele é a melhor pessoa, foi a pessoa que, foi a empresa, né, o Lucas, que montou o nosso Motorhome, que chegamos até o Alasca, é o primeiro Motorhome da garagem do Motorhome Sonho que chega até o Alasca e sai do Brasil, vai até o Ushuaia e depois vai até o Alasca, 60 mil quilômetros rodados, galera. Então, não é moleza. Então, eu vou lá conversar com ele e mostrar a garagem. Eu não sei como é que tá, eu acho que ele já deve ter expandido, pelo que eu vi. Ele fez um outro galpão ali, faz muito tempo que a gente não vai, desde quando a gente saiu de viagem. Vou mostrar pra vocês os Motorhomes, a fabricação dos Motorhomes que ele faz, completamente artesanal. O Lucas é muito caprichoso, muito mesmo, pessoal. A gente gosta muito, assim, até da marcenaria. Eu digo que a gente conhece outras fábricas também, outras fábricas grandes, boas, mas eu falo que marcenaria com o Lucas, ele é o melhor, cara. A gente nunca teve problema. Essas coisas de caixa d'água que estoura a cana, essas coisas, é normal. Bombar d'água parar, normal, ela tem vida útil. A gente nunca teve nenhum problema. Então, eu vou lá mostrar pra vocês os Motorhomes, sei que vocês gostam, como que ele faz ali. Eu vou tentar mostrar tudo. Ver se tem alguém lá parado, porque agora, ali na garagem Motorhome Sonho, é um ponto de apoio, pelo que eu vi, não sei se tá no iOverlander, eu vou confirmar pra vocês. Mas muitos viajantes param ali, ficam, pernoitam, passam a noite. Então, e a Mayara tá lá. Mayara tá lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na casa da Cris, do Ricardo. E também vai mostrar pra vocês o Motorhome deles, que o Ricardo tem um busão ali, um bushome, né, que eles falam lá. Impressionante, galera. Muito bonito, grande, cabe assim a família inteira, mais que uma família. Tem cama beliche, tem cama de casal. É um ônibus Motorhome, muito lindo. E eu tô aqui, enquanto tô falando aqui, a Mayara provavelmente já foi levar a bailinha na escola, já tomou café e tá preparando um videão pra vocês por lá também. Eu tô muito contente, assim, muito feliz e alegre que tudo deu certo no visto, que eu vou poder voltar tranquilo. E é isso, pessoal. E eu quero agradecer todas as mensagens de vocês aqui no YouTube e lá no Instagram também. A gente sente demais esse carinho que vocês passam pra gente. Falei na live, vou repetir aqui. E tinha muitas vezes que a gente tava em viagem, né, indo pro Alasca, que a gente fica desanimado, né? Às vezes tem dias ruins também. E que a gente chegava, deitava na cama à noite, ligava o celular ali, começava a responder as mensagens no YouTube. E aquilo dava força pra gente, assim, sabe? Continuar. E é de verdade, não tô falando de boca pra fora, muitas mensagens boas, assim, sabe? Com energia boa. Então a gente fica muito feliz por todo esse carinho que vocês têm com a gente. Fica até impressionado, assim, sabe? Eu quero muito conhecer cada um de vocês. Inclusive eu vou ficar em São Paulo aqui provavelmente até o dia 20, 15, 20 de novembro. Então eu queria marcar quem for de São Paulo, ou de Osasco, né, que eu sou de Osasco. A gente marcar um lugar pra gente se encontrar, conversar, bater um papo. E é isso, galera. Tô indo lá, trânsito. Eu moro em Osasco, tô indo lá na Zona Leste. Então vai ser mais uma horinha de viagem aí, atravessar São Paulo inteiro. Fazia tempo que eu não vinha pra cá, então é tudo novo. Parece que é tudo novo aqui. Mas é isso, vambora. Vamos chegar lá, mostrar a garagem do Motorhome sonho pra vocês. Galera, acabei de chegar aqui na garagem do Motorhome sonho. Tô aqui com o Lucas aqui, acordei o bicho aqui, cheguei aqui 7 horas da manhã, brincadeira. Aqui, ó, famoso aí o que vocês perguntam aí, quem montou a nossa van, o Lucas. Esse daqui a gente tava, já tinha mandado mensagem pra ele, falei que ia vir pro Brasil pra conhecer, porque mudou tudo aqui. Quando a gente chegou, a garagem deles aqui, muita gente de vocês já deve ter vindo aqui. Que era aqui, ó, nesse espaço aqui que eu mostrei pra você. E agora expandiu, graças a Deus. Mudou bastante, primeiramente, e aí galera, obrigado Diego. É, mudou bastante, né, porque quem acompanha nosso canal desde o início sabe que a gente começou a montar Motorhome na garagem de casa. E foi evoluindo, da garagem de casa a gente veio pra esse galpão aqui. Aí nesse galpão aqui era onde a gente montava Motorhome, recebia cliente e tudo funcionava aqui. Então, quem já montou Motorhome sabe o que eu tô falando. É madeira, pó de madeira, é uma sujeira tremenda. Ficava difícil receber os clientes. Então, agora, a gente tem esse espaço aqui, que é o espaço que a gente começou a montar. Onde a gente recebe os clientes, eu procuro manter sempre limpinho. Dá um 360 aí, Diego. Sim, olha aqui, galera. A gente mantém sempre limpinho, procura sempre ter carro pronto aqui, né, os carrinhos. Então, a galera que agenda pra vir aqui, os seguidores que agenda pra vir aqui, vem, olha o carro. A gente senta aqui, ó. A gente senta aqui, ou aqui. Tem os encontros, né? Os encontros também, a cada dois meses. Ou lá em cima no escritório, a gente conversa sobre o projeto e eu consigo mostrar. E aí, a nossa fábrica mesmo, onde corta madeira, corta o carro, onde faz tudo, fica aqui próximo. E lá, a gente vai mostrar também. Lá é a parte onde, sim, faz sujeira. E tem, eu gostei, porque a nossa voa é uma 313. É uma igual a essa daqui. Essa daqui é 2009 também? 2010? Não, essa daqui é 2007. Ah, 2007? Essa é 2007. Caramba. E, galera, vou ser bem sincero com vocês, ó. Essa cama aqui dele, lógico, que você perde um pouquinho aqui, mas mesmo assim, eu acho que ficou show de bola. Quase igual a nossa. A diferença da nossa tem a de net aqui. A cama ficou com... Pode entrar, pode entrar. A cama ficou com 90, cara. Essa daqui é pra um casal mesmo. É um casal? Essa daqui gira ou não? É tudo fica. Gira? Gira. Ó, pessoal, ó que legal. Esse casal, ele tem um dog, né? Tem um cachorrinho. Ah, ele tem um cachorro? Eles montaram esse banquinho. Aí, cara, olha que loucura. Justamente pra colocar o cachorro nesse banquinho aí, entendeu? Olha só. Quando ele estiver viajando, quando ele estiver viajando, o cachorro vai nesse banquinho aí. Ah, essa daqui ficou legal, velho. A geladeira é 12 volts, Lucas? Essa geladeira, cara, ela não é 12 volts, tá? É uma geladeira, é uma geladeira 110 mesmo. Mas, assim, o sistema que a gente monta aqui de parte elétrica com placas solares e inversor, ela atende bem, mesmo sendo 110, tá? Porque geladeira 12 volts, pelo meu conhecimento, ou você compra ela original, e nem todas originais que são tão econômicas assim, ou você, a galera que adapta, ela não fica tão econômica. Então, essa daqui original, ó, abri aqui. Tá até ligada. É grandinho. Ela é grande e ela gela bem, cara. Gela bem. Pelos testes que a gente fez aqui, não tava compensando colocar 12 volts. Aí, a gente coloca dessa daqui até pra ficar mais em conta. E funciona bem. Como é que funciona aqui o microondas? O microondas, ele também funciona com o nosso sistema de placa solar. Mas não é 12 volts? Não é 12 volts. Tá. Mas ele também funciona com o sistema de placas solares e inversor. Tá. O microondas é um equipamento que você vai usar ali pra fazer um miojo, fazer um negócio. É 5 minutos, 10 minutos, ligado? Ele vai consumir bastante energia, mas, assim, como você usa muito pouco, não é um consumo que vai atrapalhar o funcionamento da casa, não. Sim. Banheirinho também aqui, cara, pode ser. Pode acender. Aí em cima. Banheirinho aqui também, ó. Ficou show de bola. Essa daqui tem uma piazinha ali, ó. Olha, tem uma pia, pô. Você tá doido. Olha aqui, cara. Ficou show de bola, velho. Olha isso daqui. E tem igual o nosso aqui também, a portinha, galera, que vai o porta-pote ali embaixo. Sim. Tem um nicho também, se o próximo motor, vamos... Nossa. Dá pra fazer... Dá pra fazer... É. É... Colocar um shampoo, um negócio. Imprescindível esse daqui. E, pessoal, esse daqui eu acho que é a melhor parte da casa, que eu falo pra Maiara. A gente fica mais na cama do que na nossa dinete. Então, esse lugar, eu gostei muito desse projeto do Lucas, que é a nossa van, né, praticamente. Pra um casal, isso daqui é, assim, sensacional. A pia ficou legal aqui, com um fogãozinho da Venates. É a extensãozinha, não tem? É a extensão. É, essa é a extensão. É, você colocou, né, quando a gente veio pra cá. Sim. Então é isso, pessoal. Tô aqui na garagem do Lucas, a gente vai conversar aqui, eu vou mostrar pra vocês também os outros. Tem o motorhome dele mesmo, que ele tá vendendo. É, vou mostrar agora, já, aproveitar. Tem muito. Eles vão fazer agora um projetinho padrão aqui na Renault. Sim, essa aqui a gente pegou, já tá demarcado ali. Tô só esperando bater um tempo. Pode mostrar? Pode mostrar. Ah, esse daqui já tá, só tá demarcado, mas é... Tem uma agenda aí pra gente começar, eu levar ela pra lá, pra outra garagem, pra gente começar a montar ela direitinho. Fala aqui pro povo aqui, como é que funciona os projetos? Projeto padrão? Como é que você tem vários projetos, ou só um? Como é que você faz? Aqui é assim, galera. A gente monta o motorhome da forma que o cliente sonha, tá? É uma referência de valor, entendeu, Diego? Então assim, a galera vem aqui, ah, Lucas, por que o projeto padrão? É porque antigamente eu tinha muita dificuldade. Todo projeto que eu postava, o pessoal falava assim, ah, qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? E cada projeto era um preço diferente, porque às vezes a pessoa queria pôr o ar-condicionado, o outro não colocava, um queria fazer uma coisa, o preço ficava diferente. Sim. Pra padronizar o preço e eu conseguir passar uma noção de valor pra todo mundo, aí eu padronizei o projeto. Eu falei, ó, um motorhome com isso, 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 aquilo, aquilo, outro, todos esses equipamentos ficam 149 mil. Esse é o padrão. Ajuda até o preço. Então assim, Lucas, eu quero montar o projeto padrão. Eu posso escolher a cor do banco? Pode. Você vai escolher a cor do banco, a cor do piso, a... Você vai escolher tudo. O projeto padrão já vem com geladeira? Já vem com todos os eletrodomésticos, fogão já vem com tudo, prontinho. É bom. O cara traz o carro, traz o carro, a gente vai entregar pronto. Pode. Por esse valor. É uma referência de valor. Agora, Lucas, eu quero montar um projeto com uma pia Dometic, modelo tal, 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 um vaso tal, tal, uma clarabóia, tal, tal, clarabóia. O cliente traz ou você quer... Ou a gente pode comprar por aqui ou o cliente pode trazer também. Acontece muito de, às vezes, a pessoa querer montar ela mesmo, aí já compra vários equipamentos. Quando ela começa a mexer, ela não consegue. Sim. Aí traz pra gente, a gente abate o valor dos equipamentos que a pessoa já tem ou comprou, né? Ou a pessoa, muitas vezes, igual você, você viajou para os Estados Unidos, a pessoa traz muita coisa importada. Ah, eu quero instalar isso daqui, porque não tem no Brasil. A gente instala também, abate no valor. Aqui, a gente monta o projeto sob medida. Tanto sob medida na construção, quanto sob medida no valor também. Sim, com certeza. É, pessoal, aqui, cara, eu conheço o Lucas, a gente, pra quem não sabe, né? Pra quem ainda não assistiu, tem vários, tem alguns vídeos nossos quando a gente veio pra cá, em São Paulo. Nós morávamos na Irlanda, vocês sabem, né? E nós compramos uma van, trouxe pro Lucas, sem saber, nós confiamos no trabalho do Lucas. Nós nunca tivemos nenhum problema com a nossa van, todo mundo sabe, porque a gente mostra nossa vida real no YouTube. Até lá no Alasca, única coisa que deu problema na van nesse, juro por Deus, um ano e meio, foi só a bomba d'água que não tinha queimada, era só o suzinho. Então, galera, quem quiser vir aqui no Motorhome, a cada dois meses ele faz uma visita presencial. Então, vocês vêm aqui, cara, vocês podem olhar, entrar no Motorhome, conversa com o Lucas. Esse daqui também, se a pessoa não montar, quiser montar o Motorhome, ela vem aqui conversar com você, ela consegue comprar? Sim, aqui é o equipamento que a gente deixa disponível. Até porque, ô Diego, a gente tem um curso online, né? Isso. Onde a gente ensina a montar o Motorhome, 40 vídeo-aulas com contato de fornecedor, muita informação boa, que vai fazer a pessoa economizar dinheiro. Se ela fizer seu curso, ela consegue montar o Motorhome fácil. Cara, consegue. Tá bom. Só que assim, eu sou bem sincero em dizer pra galera, existe dois tipos de ser humano. O curioso e aquele que não sabe nem trocar um botijão de gás. Eu era assim. Né? E... Ah, Lucas, eu não sei nem trocar um botijão de gás, mas eu sou curioso pra caramba e eu quero aprender. Se você tem muita força de vontade, eu falo sempre que a força de vontade é uma força criadora. Você consegue criar. Eu também, há alguns anos atrás, eu nunca tinha nem entrado dentro de um Motorhome. Eu fui lá e consegui montar meu próprio Motorhome. Através disso, fui adquirindo conhecimento, montei o curso e tal. E hoje, muita gente monta Motorhome através disso. A gente tem aqui exatamente tudo. Janela, clarabóia, pia, bomba, cola, a parte elétrica, placa solar, inversor. Todos os equipamentos que a gente tem aqui. Aquecedor a diesel, escada, carregador DC-DC. Tudo, tudo, tudo que a gente tem dos nossos projetos aqui, a gente disponibiliza pro pessoal comprar também. Legal. Então, se você estiver montando seu Motorhome, pode ser, né? Que fez o curso dele ou tá montando seu Motorhome. Você pode chegar aqui no Lucas, manda mensagem lá no Instagram. Vou deixar também o Instagram do Lucas aqui. Tem o YouTube também, deixar o YouTube pra vocês acompanhar. Que tem muita coisa gratuita no YouTube, né? Que a gente também já assistiu muitos vídeos dele, né? Antes de construção, depois também pra aprender algumas coisas. Então, galera, todo mundo praticamente conhece o Lucas, né? Quem não conhece, vai lá, segue eles lá no Instagram, segue no YouTube. Muita coisa boa. Ele só fala de Motorhome. Ele tá inserido nessa estrutura aqui de Motorhome no Brasil todo. É muito conhecido. Então, é a melhor pessoa pra você conversar sobre essa vida de campismo de Motorhome, esse segmento. Inclusive, lá na Bahia, acho que você tem um campizinho, né? Tão montando uma estrutura lá na Bahia, que vai ser uma estrutura, ô Diego, acho que a primeira aqui do Brasil, que vai ser uma estrutura, eu montei um camping, aonde eu vou montar lá um estoque de peças, ferramentas, todas as ferramentas, pra você sair de qualquer lugar do mundo, se hospedar lá, vai ter uns loft, um ar-condicionado, cozinha, banheiro, privativo, tudo lá pra você se hospedar lá, levar teu carro e você mesmo colocar a mão na massa e montar teu carro. Então, não só montar, manutenção, por exemplo, você tá viajando, você que gosta de mexer, ah, deu um problema, ah, Lucas, vou passar lá. Você passa lá, se hospeda lá, arruma teu carro, você mesmo, ou com a ajuda de uma pessoa que vai ter lá, essa vai ser a ideia, tá um custo muito mais em conta, né? Sim, parabéns. Porque você mesmo fazendo, você comprando ali, você consegue negociar, então a ideia é essa, vai ser uma ideia inovadora aqui no Brasil, acho que não tem ainda essa estrutura. Não, eu ia falar, eu não sabia, mas eu acreditava que não tinha mesmo. Não tem. E a gente vai passar lá, galera, o próximo motorhome que a gente for fazer, a gente vai passar lá, com certeza, vamos gravar tudo, aliás, ainda hoje, a gente vai mostrar o motorhome que ele tá vendendo, que é o motorhome dele, que eu acho que, cara, eu acho lindo esse motorhome, eu já conhecia, né, das feiras vindo aqui, mas depois a gente vai mostrar um pouquinho mais da construção pra vocês, sim, se a gente vai, pode entrar lá, mostrar tudo, então ele vai levar, porque não é aqui, e é isso, galera, vamos mostrar o motorhome, vamos ver aqui o famoso motorhome do Lucas. Galera, esse daqui é uma 400 e... É uma 416 extra longa, rodado simples. Essa é a maior que tem das Sprinters, ou não, tem a... Tem a maior, só que a outra que dá 35 centímetros a mais, mais ou menos, ela é rodado duplo, né? Certo. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse problema, rodado duplo paga o mesmo pedágio. Sim. Então, por esse motivo, essa configuração de Sprinter é uma das mais usadas. Sim. Porque ela é bem grande e paga o mesmo pedágio que um carrinho pequeno. Tá, essa van aqui, esse motorhome aqui, tá à venda, tá, galera? Quem tiver interessado, quem tiver interessado aqui em comprar o motorhome, estiver procurando o motorhome pra comprar, entre em contato com o Lucas, eu vou deixar o contato aqui do motorhome Sonho. Sim. Na descrição do vídeo, e aí vocês mandam mensagem pra eles, ou pode falar lá no Instagram que ele responde também, tá? Essa é a configuração, assim, basicamente a da melhor que você faz, né? Que a galera gosta. Essa daqui, na verdade, esse carro aqui, na verdade, galera, eu montei ele pra mim, né? Então, eu pensei nesse carro aqui pra rodar com duas ou três pessoas. Então, eu montei pra mim, mais uma pessoa e meu filho, tem um filho pequeno. Então, é um carro, foi colocado aqui, ó, uma mesa retrátil aqui, a mesa móvel, né? Essa mesa, a gente consegue ter ela aqui ou retirar ela de forma simples, né? Retirar ela aqui de forma simples aqui, ó, retira, desencaixa aqui, vai guardar ela, deixa ela guardada, retira aqui, ó, retira, retira aqui e utiliza esse espaço aqui como sofá, de repente. Então, você vê que... É bem grandão aqui mesmo. Você vê que dá uma ampliada no carro. Dá uma ampliada aqui no ambiente. Você consegue sentar três pessoas, mais uma pessoa ali e, no café da manhã, você encaixa a mesa aqui. Esse carro aqui, ele tem uma mesa na parte do fundo também ali, ó. Aqui na parte do fundo aqui... Não é muito maior, apenas. Aqui na parte do fundo aqui, uma mesa que dá pra sentar duas pessoas, mais uma pessoa aqui, né? Essa mesa aqui, ela é uma mesa que a gente abaixa ela. Essa cama, ela dá 1,90. Essa cama, ela dá 1,90. 1,90 por 1,80, tá? Embaixo da cama aqui, ó. É que tá bagunçadão aqui, né? Tem uns armarizinhos aqui. Eu uso esse carro pra... Dá pra guardar... Dá pra guardar coisa ali embaixo da cama. Galera, olha isso daqui, galera. Olha o tamanho dessa cama. É que vocês não vão conseguir ter uma noção pelo vídeo aqui, mas é muito bem feito, muito bem acabado. Ó, o climatizador aqui, ele pega quase a cama inteira. Então, você não vai passar calor aqui e, meu Deus do céu, ó. O Lucas tem 1,90 de altura. Eu sou baixinho, galera. Aqui, ó. Olha aqui, galera. E lá, ele tem o quê? Uns 20 centímetros, mais ou menos. Uns 20 centímetros, é. Então, assim... 90, mesmo. E nessa cama aqui, cara, é uma cama grande. Dá pra dormir, eu já dormi aqui, eu, meu filho e mais uma pessoa. Então, 3 pessoas aqui, tranquilo, tá? Rapaz... O banheiro é com clarabóia. O vaso é um vaso K7. Grandão, hein? É um vaso K7. Tem uma clarabóia aqui, galera. Tem uma clarabóia aqui em cima. Ele tá tomando banho no calor também. Isso daí ajuda muito, muito. Esse carro aqui... 30 mil quilômetros, galera. 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros. Não mudou quase nada. E é um carro que somente eu dirigi. E eu gosto de painel de carro. Cara, olha o painel dessa Mercedes. É bonito. Coisa mais linda do mundo, galera. Olha isso daqui, cara. Quem comprar um carro desse daqui, ó. Vou falar pra vocês. Vocês não querem mais ter nada na vida. Juro, juro, cara. Daqui é sonho. É muito bem acabado. É muito bonito, cara. Eu acho que o Lucas... É que você não viaja muito. É que ele trabalha muito, galera. Eu viajo muito pouco, galera. É mais assim, final de semana. Então, esse carro aqui... Hoje é sexta-feira, por exemplo. A minha intenção hoje... Sim. É ligar ela aqui... E vai meter o carro. Dar uma viajadinha. Vou pegar meu filho. Vou viajar final de semana. E segunda-feira já tá aqui de novo. Dois dias. Vou rodar... Sei lá. 300, 400 quilômetros. Olha aqui o motorzão dele. Motor, pra você ver, ó. Eu vi aqui, né? Tá bonito o motor. Não tem uma lama. Não tem nada, cara. Não tem nada. É um carro que... Olha aqui, galera. Eu só rodei em lama com esse carro. O motorzão tá lindo. Se você olhar por baixo aqui, ó. Ele é exatamente igual a um carro zero quilômetro. Sim, parece que tá usando ele. Até porque é um carro que eu uso... Esse carro aqui é um carro que eu uso... Pra deixar aqui na garagem de exposição pros clientes. Então, é um carro que tem que tá impecável. Tá. Estado de zero, né? Preço. Esse carro aqui... Prontinho, do jeito que tá aqui. 430. Tá barato. 430 mil. Tá caro, não? Porque só o carro... É o seguinte, ó. Tem um diferencial. Só esse carro... Se você for na concessionária, tá 320 esse carro. 320? Porque essa daqui, ô Diego... Sério? Esse carro que eu montei... Olha só. Essa daqui é uma V3. É uma V3. Por que que eu montei uma V3? Se você observar, ela tem o ar-condicionado original. É, eu mostrei lá agora. Então, o que acontece? As vezes você vai pra praia, você vai pra um lugar, deixou o carro fechado. Deixou o motorhome fechado. Certo. Cara, você... A hora que você abrir, ele vai tá quente lá dentro. Certo. Você liga o carro, é cinco minutos, cara. O ar-condicionado. Ele tem dois compressores de ar-condicionado. O compressor traseiro e o compressor dianteiro, que é do ar-condicionado do painel. Cara, você ligou, cinco minutos, ele gela, cara. É automático, mano. Gela muito bem esse ar-condicionado. Pessoal, tô saindo aqui agora da garagem lá do Lucas, aqui na Zona Leste. Tô indo pra outro lugar, que é a garagem dele, onde ele fabrica, que a gente prometeu pra vocês. Tá aqui na frente, ó, dirigindo a vanzinha. Eu tô com o carro aqui, ó. Tô seguindo ele aqui agora. Então, vou parar de falar que eu tô dirigindo aqui. E quando chegar lá, eu mostro toda a montagem pra vocês. E tudo sobre o Motorhome, que vocês vão ver lá. Acabei de chegar aqui dentro da... Da onde eles fabricam, né? Aqui é a fábrica do Motorhome Sonho. Lá a gente tava, era o stand, a gente tinha os Motorhomes ali pra vender, pra mostrar, né? Pra vocês. Muitos de vocês já foram lá, viram. Mas aqui, galera, aqui é onde o sonho acontece. Eu vou mostrar pra vocês. O Lucas permitiu aqui que a gente mostre, né? Ele não grava muito, mas... Tem a van igual a nossa. Tem umas vãzinhas igual a nossa aqui que eu tava seguindo, que vocês viram, que eu mostrei lá no carro. Tem essa transit. Lucas, vamos mostrar essa transit, que, cara, é interessante demais, velho. Pode mostrar. O Brasil, pelo que eu saiba, né? Eu sou meio ignorante, assim, às vezes. É uma bagunça. Porque, assim, a gente veio aqui, galera, e não tem que ficar maquiando nada. Mostrar o que é que é. Sim, claro, lógico. Lógico, tá pra construção, né? Galera, tem essa transit que eu vou mostrar pra vocês. É automática, cara. Então, nenhuma vã... A Mercedes não faz vã automática. Aqui no Brasil não tem, cara. Não tem nenhuma que é automática. Essa aqui foi a primeira. Nem a Renault não faz nada. E não passa também, não. Só a trânsito. Só a trânsito. Então, é assim, é inédito. O rapaz que deve ter comprado aqui, né? Eu falei pro Lucas agora que se tivesse vã Mercedes automática, me enforcava, pegava dinheiro com a Jota pra comprar, porque, ó, vou falar pra vocês. Mas é outra vida, carro automático, ainda mais vã, né, cara? O cara dirige bastante, vai até o Nordeste, aí roda, 3 mil pra cá, 5 mil quilômetros. Então, é... Cara, eu tô até com uns problemas aqui no braço, tanto passar a marcha. 62 mil... 62 mil quilômetros, meu irmão. Caraca! Foi bom. Mas, ó, vou mostrar pra vocês, galera, o projetinho aqui do Lucas. Tá a construção. Ele permitiu que eu gravasse aqui. Essa daqui é a... É a vã. É uma Transit, Ford Transit automática. Ali, um painelzão bonito. Então, eu nem vou mexer que tá... Eles estão em construção. Mas é bem compacta a vã. Ó, eu sou meio baixinho. Então, tem bastante espaço aqui. Duas placas solares, clara boia. É, cara, tecnológico demais, né? Eles têm ar-condicionado. Colocou ar-condicionado 12 volts. O cliente comprou baterias de lítio pra colocar nesse carro. Olha o ar-condicionadozinho, galera. Isso daqui é vida, cara. Aqui no Brasil, principalmente, pra quem viu que a gente passou um perrengão próximo, a gente vai dar um jeito de colocar um. Ó, tem um ar-condicionado, é uma joia, né, cara? Viu? Então, e a passagem aqui, Lucas, ficou bem espaçosa aqui. Ele vai colocar esse banco daqui da frente, vai colocar aqui. Vai ficar bem legal. Um projeto bem legal. Tudo em cedrinho, né? Cedrinho, né? É, tudo em cedrinho igual a nossa. Invernizado. Trabalho do Lucas. A marcenaria. Inclusive, muitos viajantes que a gente conversa, falam que a marcenaria de vocês é, assim, um pecado. Balança, pega a estrada de hippie, nada. Não acontece nada, galera. Tem que deixar muito bem preso, né, cara? Aqui a gente prende os armários, prende tudo nas longarinas do carro pra deixar bem... Bem firme na hora de andar. Porque você não sabe onde é que a pessoa vai andar, né? Pular uma lombada. Já pensou que você pula uma lombada e o armário tá aí? Fogãozinho da Venax, de lei. Esse fogãozinho que a gente gosta bastante da Venax. E, cara, pessoal, é o seguinte. Você que tem um sonho de montar um motorhome aqui com o Lucas, já falei nesse vídeo de novo. Repito, cara. Porque a gente tava conversando sobre datas. Infelizmente, esse ano já tá acabando, né? Esse ano já foi, né? Esse ano já é. E aí, eu acho que ele tem pra, pro ano que vem aí, que você estiver pensando, juntando dinheiro pra montar o motorhome. Cara, eu aconselho a gente viajar de motorhome. Muitos de vocês que acompanham a gente também gostam desse estilo de vida, que hoje em dia é um estilo de vida, né? Sim. E, então, você que tem um sonho, vem, cara, vem conhecer o Lucas, vai lá. Cada dois meses ele mostra, ele abre a porta. Abre a garagem lá pra galera aqui. E é o seguinte, Diego, isso que você tá falando aí sobre data e tal, eu sempre falo pra galera, motorhome tem que fazer igual vocês fizeram. Com certeza vocês se programaram, se organizaram. Não é um negócio muito na emoção, tem que tomar cuidado, né? Não tá certinho. E se organizar em questão de datas. Não inventa fazer os negócios rapidão. Sim, se organiza, vem, olha. Vem no Motorhome Sonho, vai lá na garagem, olha os carros, vai em outras empresas, pesquisa na internet, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é se a pessoa tiver um projetinho dela mesmo. Às vezes vai lá, quer quer. Ela consegue fazer do jeito dela também? Sim, consegue esse carro aqui mesmo, essa trânsito aqui mesmo, é um projeto. A dona desse carro é arquiteta, então ela escolheu tudo, as cores e tal, a ideia da cabeça dela e montou. Tá aí. Ficou bonito esse verdinho aqui, ficou bem bonito, galera. É isso, eu vou mostrar aqui, dá uma geralzão aqui nos carros aqui, que tem alguns aqui e mostrar pra vocês aqui a garagem, né? Foram pra não reparar na bagunça, mas é normal, galera. Acho que tá até menos bagunçado que até minha casa, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Tem essa daqui, que é uma 517, essa é a extralonga, né? É rodado duplo também. Tem nada ali? Tem não, né? Não tem, os arros... É, tá tudo aqui já. É descolocado. Isso aqui é a parte de novelaria dela, já tá praticamente pronto pra montar lá dentro. Sim. Aí essa daqui chegou pra iniciar agora, tá na placa que... Essa é a 413? Essa é uma 313, deixa eu ver. Essa é a longa, né? Essa aqui é uma 311. Ah, é a 311. É o pessoal que tá montando. A única diferença é que essa daqui é caminhoneta, né? Caminhoneta. A 413 é caminhoneta, essa daqui é caminhoneta. Certo. Chegou agora, tá na placa. Quanto tempo você demora, Lucas, pra fazer um projeto até entrega? Assim, quando o cliente contrata o serviço, deixa o carro lá até o dia que ele vai lá buscar o carro pronto de novo, 4 meses. Nunca passa de 4 meses. Certo. O que o cliente precisa saber pra... Ele vai te entregar o tábio e você fala assim, ó... Assim... Como que funciona? Eu sei como é que você não viu. O cliente vem, né? Vem pra gente sentar. Eu preciso entender direitinho. Vou dar opinião se o cliente quiser, vou ajudar. Tem aquelas pessoas que não abrem mão. Não, eu quero assim, pronto. Mas muitas coisas, as pessoas... A gente que tem um pouco mais de conhecimento, a gente vai dar umas dicas pra pessoa pra montar um projeto que vai funcionar, né? Certo. A pessoa vem, senta, a gente conversa direitinho, passa as datas que a gente tem disponível. Depois disso, aí a gente, um dia, a pessoa traz o carro, trouxe o carro, eu vou entrar dentro do carro com a pessoa, marcar direitinho, colar as fitas, marcar tudinho. O tamanho da cama, o tamanho do banheiro, a cor. A pessoa escolhe tudo. E aí, a pessoa fica aberta aqui, a garagem também, pra os clientes virem visitar. Agenda, vem e visita pra acompanhar, né? A montagem, vai acompanhar. E aí, quatro meses depois, a gente agenda pra vir buscar o carro. Coloca o lação vermelho lá e o pessoal vai retirar. Outra coisa dessa transit, eu só queria mostrar um negócio pra vocês, porque tem muita gente que gosta, né? De bateria de lítio, bateria de gel. Eu, particularmente... É, eu tava falando com o Lucas, eu, particularmente, eu não sou muito fã, assim. Eu acho que é muito bom, né? Mas, ela tem um probleminha aí que, pode pegar fogo. É. E aí, você colocar na internet, você vê um monte de coisa aí que... É assim, o pessoal, muitas vezes, tem uma fobia, tecnologia, tecnologia, e a gente tá nessa era da tecnologia. Só que eu sou mais conservador. Acho que você também. É legal, vamos esperar pra ver. O pessoal começa a usar, usar, usar e funcionar, a gente usa também. Mas, por enquanto, eu prefiro me preservar. Mas, os clientes que querem... Igual, ó. Nossa, que lindo. Esse cliente aqui, ele quis a bateria de lítio de qualquer maneira, né? Quis ela. Então, essas duas baterias aqui, ó. 16 mil reais. É caro. Pagou 16 mil reais em duas baterias de lítio. É caro. Então, assim, aparentemente, tá tudo escrito aqui em chinês. Eu não sei nem o que que tá escrito. Já falei isso. Vamos ver. O problema é que no Brasil, primeiro, que faz muito calor. E aonde... Se bem que aqui, ele vai ficar ventilado. A caixa d'água tá embaixo. Vai ficar ventilada, tá embaixo. É, então. Aí, eu acho que não tem muito problema, não. Mas, assim, é pra quem gosta, é lógico. É uma bateria de lítio, é muito... A durabilidade é muito maior do que uma de gel. Só que, por outro lado, você tem um risco, né? Enfim. Cada um sabe o que faz. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem nada. E esse é um projeto que me chamou muita atenção. Porque é um projeto que é uma van que não é tão longa, né? Acho que é até menor que a nossa, que é a 313. É, acho que é um pouquinho menor. É. E ficou muito legal, cara. Ficou, tipo assim, juro. Você olha pra trânsito aqui, ela tá do meu lado. Eu vou deixar uns takes rolando por cima. Mas você olha aqui pra van e você fala, poxa, eu acho que é até maior que uma 313. 313, olhando de longe, assim. E, cara, eu sempre quando eu venho aqui no Lucas, eu fico maluco. Eu gosto muito de motorhome, né? Inclusive, aqui atrás, ó, tem um busão. E ele tem vídeo lá no canal, já coloca lá no Instagram. Ele sempre fala do ônibus. Eles estão fazendo um projeto bem legal no ônibus. Era aquele antigo ônibus lá, né, Lucas? Não, é isso. Ou você comprou? O outro eu vendi. Ah, você vendeu? É outro? É outro. Então acompanha aí. Vai lá no canal do Lucas e acompanha que daqui a pouco fica pronto esse busão aí, ó. E até eu vou dar uma volta aí, que vai ter um sonzão da hora dentro. Vocês vão ver. É uma loucura esse negócio. Pessoal, a gente acabou de voltar aqui pra outra garagem do Lucas. A gente já voltou. Foi muito legal. Foi bacana demais aí. O Lucas abriu as portas pra mim, pra mostrar o motorhome, né? Pra gente conversar. A gente conversou pra caramba. Contamos da vida de um de cada um. Muito legal, cara. Obrigado aí pela oportunidade. O legal de ser viajante, de estar envolvido nessas paradas, é que assim, a vida das pessoas não é aquela vida comum que tá aí dentro de casa e tal. É coisa pra cacete. Você tá doido mesmo? Toda vez que você encontrar um viajante ou alguém que... Mano, o cara vai contar tanta história, que viajou, que fez isso, que fez aquilo. Então é muito legal. Toda vez que eu converso com ele ou pelo WhatsApp ou encontra pessoalmente coisa que é rara, né? Deus do céu, fala pra caramba. Pode falar pra caramba. E é isso, pessoal. Vai lá no canal do Lucas lá. Eu até perguntei pra ele como a gente tá na estrada. A gente acaba não acompanhando muito, né? Então ele tá postando regularmente lá no YouTube. Três videozinhos por semana. Três vídeos. Geralmente os vídeos, Diego, é mais mostrando o motorhome. Que a galera gosta de ver. A gente tá fazendo pelo menos uns dois motorhome por mês. Eu mostro os motorhome. Tá certo. A curiosidade. Dou algumas dicas, né? Às vezes o cara não sabe como fazer limpeza. Sim. Dica de manutenção dos motorhome, né? Fora o tanto de vídeo que você tem lá que a galera pode assistir. E os vídeos mais antigos, que aí sim são vídeos ensinando mesmo a instalar placa solar, fazer banheiro, montar motorhome. São vídeos que, graças a Deus, eu viajo às vezes pelo Brasil e eu encontro muita gente que fala assim, cara, vem aqui. Eu vou mostrar o meu carro que eu montei e assisti naquele vídeo lá. Então eu gosto muito de postar esse conteúdo. Só que ultimamente eu mostro mais carro pronto que eu ando meio sem tempo. Sim, tá certo. Tamo junto, obrigado, gratidão ali. Gratidão é minha, você é louco, obrigado. E vamos montar, galera. Comenta aí embaixo aí uma ideia que vocês têm sobre o carro que a gente tem que montar pra eles. Deixa aqui, galera. Como que... Vamos trabalhar nessa ideia aí, beleza? Perguntar uma coisa, quando que vai ser a próxima, o próximo encontro aqui? Cara, a gente ainda tá sem data porque assim, esse ano eu divulguei todas as datas. Tá certo. No começo do ano, a cada dois meses, divulguei as datas. Aí, eu ainda não tenho a data ainda. Aí eu vou estar divulgando e eu passo pra vocês. Se eu estiver aqui ainda... É que esse ano não vai estar... Esse ano vai estar... Mas ano que vem ainda vai estar aqui, com o Motorhome aqui. Então demorou. Tá bom? Então é isso, galera. Vai lá no canal do Lucas. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Isso é muito importante pra gente continuar viajando e mostrando lugares e pessoas incríveis aqui como o Lucas. Nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita aventura. Valeu, pessoal. Valeu. E aí 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 E aí